Olá Snivers, neste vídeo eu irei recomendar alguns animes sobre vampiros. O primeiro da nossa lista é Blood Mask. Saya é uma garota que tem uma vida normal com sua família, porém ela não consegue lembrar de nada do seu passado. O limite de sua memória é de um ano atrás. Saya foi adotada por um militar aposentado, que a cria junto com seus dois outros filhos também adotados, Liko e Kai. Quando Saya reencontra Haji e ouve sua melodia, ela começa a lembrar de seu passado. Porém, à medida em que sua memória retorna, os problemas de Saya também voltam. Saya entra em uma batalha contra os Chiroteras, seu sangue é o único que pode derrotá-los. O que Saya descobre no decorrer das batalhas é que ela não é a única rainha. Lila é sua irmã gêmea e ela pretende acabar com os humanos junto de seus cavaleiros. A Shell é o líder deles e junto com Joel foram os descobridores dos casulos com Diva e Saya ainda bebês. A história se passa com Saya lutando contra os Chiroteras e com a sua própria irmã e seus cavaleiros. Vampire Night A história trata-se de uma garota chamada Kuroza Yuki, que não se lembra de nada de seu passado anterior a um certo dia. O dia em que ela foi salva por Kanami Kurama, um vampiro puro sangue que decidiu ficar em paz com os humanos, não sugando seus sangues. Devido a morte dos pais de Yuki, Kanami levou ela para uma escola chamada Cross Academy, que aceita vampiros e humanos em paz na mesma escola, separando-os em classe do dia e classe da noite. Porém, para que os vampiros permaneçam na escola, não podem revelar sua identidade de vampiros e não podem sugar o sangue de ninguém. Alguns anos depois, Yuki conhece Kyureu, Ziro, um garoto que teve seus pais mortos por vampiros. Ziro é muito antissocial e não fala com quase ninguém, a não ser com Yuki. Como os dois já conhecem a existência dos vampiros, eles possuem a missão de vigiar a escola para que nenhum vampiro fuja das regras. Noblesse Conta a história de Ken's extrema de Ryzel, também conhecido como Rei, que acorda depois de 820 anos, sem conhecimento dos avanços da tecnologia e da humanidade. Webtoon já começa com o Rei acordando em um prédio abandonado. Assim, ele vai atrás de seu fiel servo Frank Stein. Assim, ele vai atrás de seu fiel servo Frank Stein, que agora é diretor de um colégio. Ou matricula num colégio para que seu mestre possa se acostumar com a mordenidade. Enquanto ele investiga como seu mestre foi parar nesse prédio abandonado. E assim, vários inimigos e mistérios vão acontecendo. Lao Tse Acompanha Saia Kizaragi, uma garota aparentemente normal, com jeito desajeitado e gentil. Porém, isso é apenas durante o dia. Durante a noite, Saia torna-se uma exímia caçadora de demônios, que precisa enfrentar monstros antigos conhecidos como furukimonos. A missão de Saia, no entanto, não é apenas o simples extermínio de demônios, como pode parecer à primeira vista. Halsey A agência Halsey, ou Ordem Real dos Cavaleiros Protestantes, é uma organização que tem a missão de acabar com criaturas que ameaçam o Império Britânico e a Igreja Protestante. Íntegra é a herdeira da família Halsey, designada para dirigir a organização. Ela é a mestre de Alucard, a arma secreta da agência que enfrenta gols ou carniçais e vampiros sob seu comando. Bloodland Conta a história de Stas, um vampiro que, ao contrário de outros de sua espécie, prefere gastar seu tempo lendo mangás, jogando videogames e assistindo animes ao invés de ficar por aí bebendo o sangue das pessoas. Stas mora em Makai, que no mangá é descrito como sendo o mundo de várias criaturas sobrenaturais ou o mundo dos demônios. E apesar de seu jeito meio relaxado e despreocupado, ele é um dos chefes mais poderosos daquele mundo. Isso porque Makai é dividida em zonas e cabe a cada uma das criaturas mais poderosas ou chefes de tomar conta de uma dessas zonas e dos habitantes que vivem nelas. Só que sua vida de sossego muda completamente quando ele conhece a jovem estudante colegial Yanagi Fuyumi, uma garota humana que acidentalmente passa por um misterioso portal e acaba ficando perdida em Makai. Mas, especificamente perdida na zona oeste, o território onde Stas é o chefe, a área no céu. Yuchiro Hyakuya finalmente se reúne com seu amigo de infância, Mikaela Hyakuya, a quem ele presumiu estar morto há muito tempo. Após a reunião, no entanto, ele descobre que Mikaela se transformou em um vampiro. Determinado a ajudar seu amigo, Yuchiro promete ficar mais forte para que ele possa proteger Mikaela, bem como os camaradas da Companhia de Demônios da Lua. Kureto e Hiragi recebem informações de que um grupo de vampiros se reunia em Nagoya, preparando-se para o ataque às principais forças do exército demoníaco imperial em Tóquio. Liderada por Kurem e Shinose, a equipe de Yuchiro é uma das muitas selecionadas para interceptar e eliminar os nobres vampiros. Com a missão de Nagoya se aproximando rapidamente, os membros do esquadrão de Shinoya continuam trabalhando para dominar totalmente suas armas, enquanto aprendem a melhorar seu trabalho em equipe. Yuchiro deve ganhar o poder necessário para matar os nobres e salvar seu melhor amigo, antes de sucumbir ao demônio do equipamento amaldiçoado. Jebolic Lovers Yui Komori, ainda mantida em cativeiro pelos irmãos Sakamaki, vampiros de sangue puro, experimenta reviravoltas ainda mais bizarras em sua vida após sua estadia em sua casa. Embora assombrada por sonhos enigmáticos, Yui logo decifra seu significado quando é pega em um acidente de carro, o que posteriormente a leva a conhecer quatro novos vampiros, os irmãos Mukami, Broki, Asuza, Ko e Yuma, que capturam a garota perplexa. Yui mais tarde acorda na mansão Mukami, onde os irmãos revelam seus planos para ela. Ela é a Eva e seu sangue encontrará o Adão entre eles. Juntos, eles terão o poder de governar o mundo. No entanto, com os irmãos Sakamaki em alta, as coisas podem não correr tão bem quanto imaginavam. Maki Monogatai, Koryomi Araki, uma estudante do terceiro ano do ensino médio, consegue sobreviver a um ataque de vampiro com a ajuda de Memi Oshino, um homem estranho que mora em um prédio abandonado. Embora sejam os salvos do vampirismo e agora sejam humanos novamente, vários efeitos colaterais como habilidades de cura sobre humanas e visão aprimorada ainda permanecem. Independente disso, Araki tenta viver a vida de um aluno normal, com a ajuda de seu amigo e do presidente da turma, Tsubasa Hanikau. Quando o colega Hitagi, sem julgar Hara, cai da escada e entrega por Hararaki, o garoto percebe que a garota não tem peso natural. Apesar dos protetos de Hitagi, Haraki insiste em ajudá-la, decidindo contar com a ajuda de Yoshino, o mesmo homem que uma vez o ajudou com sua própria situação. Através de vários contos envolvendo demônios e deuses, Bakimonogatari segue Araraki enquanto ele tenta ajudar aqueles que sofrem de doenças sobrenaturais. Treine de Blatt O cenário é um futuro distante, um mundo pós-apocalíptico depois da destruição causada pelo Amargedon. A guerra entre humanos, Terran e vampiros, Metsucela, continua como a disputa entre duas facções, o Vaticano e o Império Neo-Humano. Apesar do derramamento de sangue e da violência, muitos anseiam por uma coexistência pacífica entre as duas espécies. Entretanto, entre estes e esse objetivo está a Ordem de Rosicruz, um grupo de vampiros extremistas que manipulam os dois lados e colocam-os uns contra os outros. Para combatê-los, o Grupo X de Operações Especiais do Vaticano, liderado pela cardeal Caterina, precisa usar de todas as suas armas, até mesmo um vampiro que se alimenta do sangue de outros vampiros. Shink Durante um verão terrivelmente quente em Sotoba, um calmo e pacífico vilarejo de 1.300 habitantes, uma série de mortes bizarras começam a ocorrer. Ao mesmo tempo, uma estranha família se muda para uma mansão abandonada na região. O funcionário do hospital, Toshio Ozaki, não consegue descobrir a causa das mortes, inicialmente suspeitando de uma epidemia. Enquanto as investigações dos funcionários do hospital e dos moradores da vila prosseguem, descobre-se que a vila está tomada por vampiros. Agora um extra, Vampire Hunter de Bloodlust. Em um futuro distante, os vampiros dominam à noite, mas sua população está diminuindo, devido ao alto valor das recompensas oferecidas por suas cabeças. Caçadores de recompensas, ávidos por dinheiro, são os principais responsáveis pelo extermínio desses vampiros. Um desses caçadores é diferente dos demais. Ele é um Danf, meio humano, meio vampiro. Em guerra com sua própria consciência e temido por todos, este caçador possui a alma atormentada e leva uma existência solitária. Seu nome é Jin. Esses são alguns animes que retratam ou falam sobre vampiros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham achado algum anime sobre vampiros, sobre esse tema, e tenha os interessado. E caso vocês querem me ajudar, se inscrevam no canal, ativem as notificações, veem seu like e comentários, porque assim meu canal chega a mais pessoas. E caso vocês queiram conversar comigo sobre algum desses animes, sobre vampiros, sobre mangás, filmes, tanto faz, me sigam nas minhas redes sociais, que estão aparecendo aqui na tela, ou vocês podem ir na descrição e entrar pelo link direto. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo, recomendando. Bye bye!